Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise por cima da WEG, isso porque a gente fez a última análise mais aprofundada aproximadamente um mês atrás, dia 14 de junho, se não me engano, do primeiro trimestre, e ela sendo analisada agora por ser uma das primeiras a divulgar resultado, não tem porquê não fazer um acompanhamento, especialmente dado ela ter chego ali numa proximidade, começando a querer se aproximar de um preço que a gente começa a ver como interessante. Aqui, na verdade, então, um acompanhamento que leva a ver justamente a continuidade do que foi dito na análise anterior, que o interesse em começar a olhar para o ativo começa na faixa dos R$18. Análise bem rápida, isso porque já está tudo explicado na outra análise. É importante, então, assistir o vídeo anterior que está aqui embaixo do primeiro trimestre de 2022, dar uma visão maior da organização da empresa e uma explicação do porquê é o interesse nos R$18. Aí é um pouco mais aprofundado, não vou ficar fazendo o racional novamente, porque senão fica repetitivo e tem ali o vídeo disponível, é só dar uma olhada. Isso dito, e o vídeo anterior assistido, pelo que eu imagino, só dar um pause aí, clicar no link e dar uma assistida antes, a gente passa para um do Delo Dins rápido, a abertura da evolução da receita líquida por área de negócio aí na tela, sempre bom para dar um pouco mais de cor, a gente vê ali a relevância forte em motores industriais e GTD, vínculo com a energia, especialmente renovável, operacional financeiro continua muito alinhado, receita líquida com crescimento de 25% year on year, verso o mesmo período do ano passado, o EBITDA ajustado, e aí ajustado por quê? Porque não vejo sentido em considerar o não recorrente que ampliou o EBITDA anterior, de modo que a comparatividade fica descasada, então, tirando aquele ICMS que eles tiveram ganho aí, que está na tela, justamente para a maior informação, a gente tem um crescimento de 15,5% no EBITDA, e year on year, está casado com a operação aí, o que implica em uma redução de margem, que vai de 19%, que é a margem anterior, para 17,5% nesse período, a margem anterior, lembrando, retirando o ICMS, o lucro líquido com uma queda de 9,8%, não problemático, e deve ter ali também, afetando a questão do não recorrente, eu não vou fazer a conta ali, não vou ficar correndo atrás, porque eu não vejo como propriamente relevante, mas é importante notar que tem ali um não recorrente de ICMS que deve estar inflando o lucro líquido anterior, de modo a mostrar essa queda nesse momento. A operação continua caixa líquido, como a gente pode ver, um caixa consideravelmente menor do que anteriormente, mas ainda assim caixa líquido, o que nos coloca justamente em um lugar confortável com o aperto de juros. Dado as medidas de controle de inflação sendo implementadas globalmente, o que deve ocasionar como consequência, mais do que natural, mas como consequência, uma redução na aceleração das economias internacionais, vale uma abertura da recita líquida internacional por região, de modo a ter uma maior compreensão das áreas, das regiões geográficas que estão ali mais expostas. Quando você olha a América do Norte, por exemplo, você consegue ter uma noção da relevância do aperto monetário ali nos Estados Unidos, com aumento de juros, o BCE, o Banco Central Europeu, com uma subida de 0,5% também afeta a parte europeia, então assim, dá uma clareza maior de quão exposto está a cada um desses mercados, não que eu ache que é algo trágico e negativo, mas acho que é importante ter a compreensão. Finalizando, ótima operação, como sempre a empresa roda muito bem, a operação é consolidada e estruturada, o resultado sólido consistentemente, como a gente pode ver aqui de novo, o preço, como eu disse, querendo ameaçar voltar a níveis mais interessantes, então dependendo da continuidade dessa redução de preço, a continuidade da operação e o custo de oportunidade, que significa dizer quão interessante vão estar outros ativos do portfólio versus esse, essa é uma operação que pode vir a ampliar a diversificação do portfólio. Agora, a operação, a gente está acompanhando, esse aqui é mais um trimestre que a gente acompanha, a gente deve manter, eventualmente, talvez trimestre sim, trimestre não, esse acompanhamento, dependendo da proximidade que ela tiver dos R$18,00. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou supera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o movimento, com o pão da tese, desculpa, com o pão da tese na sexta-feira, tá, galera? Valeu, beijão, até amanhã, tchau!